Bom, vocês viram que o doutor Edson está aqui hoje comigo? Hoje a gente vai falar sobre desmorfia corporal. Você aí de casa já ouviu falar? Conhece? Você foi, eu nunca ouvi, o que é isso? Pois é, gente, eu pesquisando, o pessoal de casa me mandando, eu disse, calma, vou olhar aqui, vou convidar o doutor Edson pra gente falar sobre desmorfia corporal, que é um transtorno psicológico em que existe preocupação excessiva pelo corpo. Isso mesmo, e sintomas geralmente começam na adolescência e especialistas estimam aí que afetam entre 1,7 e 2,9% da população não só de mulheres não, viu, gente, de homens também. E a cirurgia plástica tem sido uma opção considerada aí por algumas pessoas que sofrem com esse problema de desmorfia corporal, porque elas acreditam que ele pode ajudar a melhorar a autoestima, o bem-estar, fazendo muitas intervenções cirúrgicas, né? Por isso que hoje a gente convidou aqui, e está nos nossos estúdios o cirurgião plástico, doutor Edson Neto, pra gente conversar sobre esse assunto, mas a gente também, doutor Edson, preparou uma matéria. Opa, deixa eu pegar a água aqui pra oferecer pro doutor Edson, já ia sentando aí sem oferecer a água, a água mineral aqui, gente, que já já eu vou falar que é a melhor do Piauí, é sim, água mineral da minha. Deliciosa! Enquanto a gente vai ver uma matéria que a gente preparou sobre desmorfia corporal, doutor Edson, a gente vai tomar uma água gostosa, saborosa, com pH 8.34. Já já eu falo, mas vocês sabem o que eu falo todos os dias. Bom, doutor Edson, bom dia, claro, sempre é um prazer imenso receber você aqui. Sempre que você vem, a gente tem uma interação muito grande, a gente percebe que as pessoas querem saber mais, né? Porque existem muito medo e muitos mitos atrás de uma cirurgia plástica, atrás de algo que uma mulher ou um homem vá fazer com um cirurgião, né? E sempre quando a gente traz profissionais como você, as pessoas meio que conseguem desmistificar coisas que nem são de medo, de tudo, né doutor? Bom dia! Bom dia, Stefânia, é um prazer estar aqui com você mais uma vez. E realmente, Stefânia, essa questão da desmorfia corporal, como você mesmo já falou muito bem, um transtorno que acaba trazendo uma preocupação excessiva com algum problema que muitas vezes nem existe, tá? Então é muito bom esclarecer que essa preocupação, ela pode gerar uma certa culpa em alguns pacientes, achando que aquele problema não existe. Às vezes, a própria família, outras pessoas, cobram daquela pessoa, ah, você está se preocupando com uma besteira. Então o profissional, sem dúvida nenhuma, é a pessoa mais adequada para poder explicar para aquela pessoa se realmente aquela preocupação dela existe, não existe, ou se ela está exagerando naquela preocupação, tá? Então existe aí uma dupla situação, né? Que é a presença do desmorfismo e aquela preocupação da pessoa em saber se ela não está exagerando naquela situação, tá? Então quando o desmorfismo existe, aí nós temos que entrar com uma conscientização da pessoa. Então às vezes ela se queixa, vamos supor, com o nariz, com alguma alteração que ela está vendo e nós como profissional temos que dizer, olha, essa situação de fato está tudo bem dentro do que nós consideramos, certo? Para as suas características físicas. Então realmente não precisamos passar por uma intervenção cirúrgica. E ainda assim tem muitos pacientes que são irredutíveis, doutor Edson. Sim, e aí cabe ao profissional realmente orientar aquele paciente, porque o paciente, se deixar um paciente com desmorfismo corporal chegar onde ele quer, não vai ter limite. Como que você percebe, doutor, que o paciente tem esse... É um problema ou...? É, é um transtorno, certo? Um transtorno, pronto, transtorno. Isso, um transtorno assim. O paciente, ele começa a exagerar as queixas, tá? Então ele fala demais em relação à queixa, nós sempre tentando explicar para o paciente que aquela queixa, ela pode ser tratada ou não deve ser tratada, ele, como você falou, é irredutível e começa a exagerar a situação que pode existir, mas numa situação bem menor do que ele fala, relata, ou pode não existir. E em alguns casos, na maioria dos casos, na verdade, quando o transtorno existe, nós precisamos de um acompanhamento multidisciplinar. Já ia lhe perguntar isso, doutor Edson. Vocês detectam e conversam com o paciente sobre esse acompanhamento multidisciplinar. Isso, que precisa, às vezes, de terapia, precisa do acompanhamento psicológico e, em alguns casos, até mesmo acompanhamento psiquiátrico. Nossa, gente, olha só. Bom, doutor Edson continua aqui junto com a gente. A gente preparou uma matéria falando sobre desmorfia corporal para você também entender um pouco mais. Vamos ver. Desmorfia corporal, você sabe o que é? Segundo especialistas, é um transtorno psicológico que atinge milhares de brasileiros constantemente, apesar de ser um assunto ainda pouco debatido. Consiste numa distorção da imagem, gerando uma preocupação exagerada sobre o corpo, dando ênfase em pequenas imperfeições. A síndrome se assemelha com outras doenças conhecidas por configurar a distorção de imagens e, às vezes, pode evoluir para outros quadros. Os principais sintomas que a gente precisa observar é o quanto realmente eu me incomodo com algum ponto específico, algum ponto direcionado ou, de maneira geral, com a minha própria aparência. Muitas vezes, as pessoas que têm uma desmorfia corporal, por elas se perceberem dessa maneira, acabam desenvolvendo outros transtornos. Então, alguém que até tem um peso saudável, mas ela percebe sempre que está acima do peso, ela acha sempre que está com alguma dobra no corpo, com alguma gordura a mais, é muito provável que ela passe a desenvolver algum transtorno alimentar, justamente para compensar o que ela não está conseguindo enxergar de maneira adequada. Pesquisas apontam que o grupo de pessoas mais acometido pela doença é o de jovens com idade de 15 a 20 anos. Nessa fase, é comum que os sintomas da doença sejam confundidos com excesso de vaidade. Por isso, os especialistas alertam para que os jovens estejam atentos a outros sintomas também, como a baixa autoestima, crises de ansiedade e indícios de depressão. Vários famosos já admitiram sofrer pelo transtorno, como a atriz Bruna Marquezine, a cantora Billie Eilish e o cantor Shawn Mendes. Especialistas afirmam que, para o processo de reverter a situação, o primeiro passo é se permitir ser ajudado e afirmam que a doença é curável. Se permitam ser ajudadas, porque muitas vezes ainda existe um tabu muito grande, uma vergonha muito grande, mas é de buscar tanto o psiquiatra, porque existe uma indicação medicamentosa na maior parte dos casos, e também o psicólogo, porque no processo da terapia, eles vão conseguir juntos ali, porque é uma parceria entre o terapeuta e o paciente, perceber-se de uma maneira mais saudável, mais adequada e mais ajustada, trazendo aí um bem-estar para esse paciente. Gente, fiquei impactada com essa reportagem, porque realmente a gente vê um número jovens, que começam muito jovem e vai buscando intervenções, intervenções. Tem que ter sorte de cair em um profissional que entenda e perceba o que realmente você possa estar passando. E tem que ter esse cuidado, né, doutor? Sim, precisamos sempre dizer para o paciente que não é o momento para fazer qualquer tipo de intervenção cirúrgica, qualquer procedimento, precisa de um acompanhamento multidisciplinar e fazer a intervenção somente em casos necessários. Então, precisamos sim ter essa conscientização do paciente. Então, cabe ao profissional realmente ter esse olhar clínico para poder identificar. Por que, Stefania? Às vezes, a gente fazendo procedimento cirúrgico no paciente desse, ele nunca vai ficar satisfeito. Sempre vai estar com uma expectativa que não será atingida com qualquer procedimento que seja. Entendi, doutor. Por mais que o paciente chegue lá no consultório, converse com você, você vê a necessidade, de fato, né? Às vezes. Vai lá, às vezes tem uma necessidade. Tá bom, vamos fazer aqui o seu procedimento. Aí a pessoa volta depois do procedimento. Doutor, eu quero fazer esse outro procedimento aqui. Daí já liga aquele alerta, já não é um... É. Por isso que, às vezes, o interessante é identificar antes até mesmo de fazer o primeiro. Ah, é? Porque, às vezes, a gente... Se a gente faz o primeiro, vai querer outro e mais outro, não tem um limite. Então, o ideal, de fato, Stefania, é identificar antes mesmo de realizar o primeiro procedimento. E daí você já indicar o tratamento multidisciplinar. Psicólogo, psiquiatra, para poder realmente fazer, se for o caso de fazer uma cirurgia, após o tratamento adequado com a equipe multidisciplinar. Aí depois que vai fazer uma cirurgia plástica. Exatamente. Gente, vocês estão vendo como é sério e importante você ter o conhecimento? Porque a gente pode estar tocando na ferida de muitas pessoas que estão aí nos acompanhando hoje pela manhã, né? E as pessoas não sabem que tem aquele problema. Então, o profissional, é como eu falei para você no início, às vezes ela, ah, será que eu tenho esse problema? Então, o ideal é passar com o profissional, falar a sua queixa e o profissional vai dizer, não, de fato existe a sua queixa. Ou não, realmente você está exagerando um pouco. Eu acho que nós precisamos de ajuda de outros profissionais antes de realizar esse procedimento. Olha só, e você ter a consciência realmente de que precisa de ajuda, que também hoje em dia é muito difícil as pessoas aceitarem que precisam de ajuda, né, doutor? Mesmo diante de um profissional que indique. Às vezes ela procura outros profissionais que vão aceitar aquela queixa dela. Pronto, é isso que eu queria realmente que a gente chegasse nesse ponto. Que existem sim profissionais que vão aceitar fazer e daí você acaba se deformando, não só para o lado da cirurgia plástica, né, doutor Edson? É bom a gente pontuar. Procedimentos de forma geral que tratem a beleza, vamos dizer. Aham. Doutor, e a partir de que idade a gente pode já estar assim, a pessoa vai até o consultório para fazer uma intervenção cirúrgica, a gente já pode perceber que é uma desmofia ou realmente ela quer fazer aquele procedimento? É, na verdade, Stephanie, já peguei pacientes com desmofia em várias idades, tá? Então existem casos mais novos, casos de pacientes de média idade. Então os pacientes adolescentes muitas vezes não chegam no consultório da cirurgia plástica, porque os pais já controlam isso e na maioria dos casos, né, ele começa a perceber e já meio que bloqueia a chegada do paciente adolescente até o consultório de cirurgia plástica. Então por isso que para nós cirurgiões não é tão frequente, mas quando identificamos, aí a gente precisa, assim, alertar o pai com aquela queixa e às vezes o pai mesmo já percebe, ela leva até nós cirurgiões, mas já achando que tem alguma coisa errada e nós orientamos os pais e naqueles casos adultos, de fato, aí não, aí precisamos conscientizar muito bem o paciente, o paciente muitas vezes não aceita, então precisamos ter um cuidado muito de como falar com o paciente de que aquela queixa dele não existe, até de forma alertá-lo em relação à expectativa de um resultado que não será atingido. Está vendo, né, gente? Isso é muito sério. Não pensei... Quando o nosso telespectador trouxe para a gente essa sugestão e eu acatei porque também achei necessário e importante a gente compartilhar com vocês, não imaginava que seria tão sério assim, né? E vendo que também famosos passam por esse tipo de problema. E que podem trazer outros problemas, Stefania, como ansiedade e em casos mais graves até evoluir para uma depressão, porque a pessoa com o desmorfismo, ela começa a se cobrar demais por uma beleza inatingível. E isso é seríssimo e principalmente com esse boom das redes sociais que a gente tem hoje em dia de mulheres perfeitas, de homens perfeitos, de vidas perfeitas que às vezes nem existe, né? E aí as pessoas acabam se cobrando e buscando essa perfeição. E as redes sociais ajudam a aumentar essa incidência do desmorfismo. Exatamente em busca de padrões, de certa forma, que as redes sociais, enfim, trazem para as pessoas de uma maneira mais... mais ali no automático, no dia a dia, onde a pessoa não percebe e pode sim piorar essa situação do desmorfismo. Doutor Edson, pergunta de telespectadora, está perguntando se a pessoa com desmorfismo fizer a cirurgia, ela pode, pós-cirurgia, melhorar? Então, Stefania, é como eu falei. Se a paciente existe a queixa, nós profissionais devemos sim alinhar essas expectativas. Se tiver, né? Se tiver, porque às vezes ela exagera em cima da queixa, mas sem dúvida, melhorando aquela queixa dela que existe, nós vamos sim ter uma melhora da situação, tá? desde que seja muito bem alinhada as expectativas com o paciente. O grande problema é quando não existe aquela queixa que ela está relatando, às vezes trazendo problemas mais graves, como anorexia ou outras situações em busca do corpo, da beleza ideal. Entendi. Tem toda uma conversa, toda uma anamnese. É assim realmente que funciona? Já passei por um procedimento e vi que realmente a gente tem toda uma conversa, todo um acolhimento antes de fato a gente fazer o procedimento em si. E isso é muito importante, a gente se sentir segura diante do que você vai estar lá fazendo. Outra pergunta de telespectadora aqui, ela está me perguntando, agora não tem nada a ver com o desmorfismo, eu acho engraçado. É que o nosso programa é assim, a gente traz profissional para falar de um assunto, vocês perguntam de tudo. Bom, ela está perguntando, disse que colocou um silicone, pergunta se o silicone dela pode explodir, eu acho que explodir, estourar a mulher. Eu acho que é por conta de uma mulher que estourou o silicone, eu acho que foi uma famosa aí nas redes sociais, não me lembro, mas foi esses dias, doutor. A gente tem que falar também sobre isso, gente, mas vamos responder. É assim, em relação ao silicone, é sempre importante fazer acompanhamento com os exames, anualmente pelo menos, para saber se está tudo bem, porque a prótese não deixa de ser um corpo estranho, muito embora é um corpo estranho seguro, onde hoje em dia muitas mulheres ficam por anos e anos sem necessidade de troca. Então, pode sim ter problemas com a prótese, pode ter o caso de romper uma prótese para a mulher que usa, nesse caso a gente indica a troca. E só somente se acontece... Gente, eu estou com muitos anos que eu tenho, graças a Deus. É muito difícil acontecer. É muito difícil, né, doutor? Pode acontecer, mas eu mesmo peguei, eu acredito, em torno de três casos na minha vida toda. Tá? Então, pode acontecer um risco muito pequeno do silicone, vamos dizer assim, de certa forma, romper, mas é algo muito raro de acontecer com os modelos mais modernos que nós temos hoje. Então, fica tranquila, mulher. Vai ser feliz aí com o teu silicone, tá certo? Mas acredito que seja uma pauta interessante também para a gente trazer aqui. Eu lembro, realmente, teve recentemente uma pessoa conhecida nacionalmente que teve um problema com a prótese de silicone e sempre quando tem algo assim relacionado, aí as pessoas acabam trazendo à tona e trazendo muitos questionamentos e muitas perguntas. Bom, doutor Edson, gostaria mais uma vez que você trouxesse uma atenção, antes da gente finalizar a nossa entrevista, sobre a desmofia corporal, para o pessoal que está nos acompanhando, para as mulheres, para os homens, que não é somente com mulheres que acontecem, né, doutor Edson. E que, gente, essa união de profissionais vai te trazer segurança e sem contar bem-estar, né, doutor Edson, saúde. Sim. Então, Stefania, de fato, os familiares que acompanham aquela pessoa que tem uma preocupação, às vezes, exagerada com uma determinada situação física, sem dúvida deve procurar um profissional, um psicólogo, um psiquiatra, para que possa orientar da melhor forma possível. Porque, às vezes, essa cobrança exagerada pode gerar outros problemas, como nós falamos, anorexia, ansiedade, depressão, que pode se tornar casos ainda mais graves. Então, essa preocupação excessiva deve, sim, ligar um alerta entre os familiares também e procurar ajuda de um profissional, caso isso seja percebido. Pronto, gente. As meninas estão dizendo que eu ainda posso ficar mais um tempinho. Você pode ficar mais um tempinho? Rapidão. Doutor Edson, quantas cirurgias plásticas a pessoa pode estar fazendo? Então, não existe um limite, tá, Stefania? Tudo depende se, de fato, aquela busca pela cirurgia plástica, ela pode ser algo feita com segurança e pode se atingir o resultado que a paciente busca, tá? Então, tem pacientes que já fiz quatro, já fiz seis, já fiz oito, ok, desde que seja algo feito com segurança, ao longo do tempo, as mudanças vão surgindo, às vezes, em determinado momento da vida, a paciente quis colocar um silicone, depois ela teve filhos, quis mexer no corpo, com mais idade vem as alterações da face, ela quis fazer algum procedimento na face para fazer um rejuvenescimento facial, então, não existe um limite desde que nós respeitamos, sim, ali, a segurança do paciente. Certo. Olha, vocês são rápidos, viu? A telespectadora acabou de mandar que quem teve o rompimento na prótese foi Flávia Noronha, apresentadora da TV Fama, que compartilhou nas redes sociais que passou por uma cirurgia às pressas no último final de semana porque rompeu a prótese, né, do silicone e teve que fazer um procedimento de urgência, né? Esse tipo de prótese de antigamente, doutor, por que que muda de hoje em dia? São mais firmes? É, na verdade, Stefânia, às vezes pode acontecer algum trauma, paciente ter esse rompimento, às vezes pode ser, vamos dizer que, uma alteração na fabricação da prótese que pode trazer algum problema, mas mesmo próteses antigas, né, eu costumo operar pacientes, às vezes, que vão trocar prótese, ontem mesmo eu operei uma que tinha há 11 anos já prótese, mas que trocou porque ela queria tirar a flacidez da mama que ela desenvolveu com o tempo e eu retirei essa prótese de 11 anos e não tinha nenhuma alteração, estava totalmente íntegra em perfeito estado, então é um fato que pode acontecer mas é muito raro É muito raro, né? Então, substituir somente quando tiver algum tipo de problema Quando houver algum problema e aí muitas pessoas perguntam e como identificar esses problemas? Podemos identificar através dos exames de rotina ultrassom de mama, mamografia que é importante toda paciente que tem prótese independente da idade fazer os exames de rotina anualmente E ainda é uma das cirurgias mais procuradas Sim, a mama é uma das cirurgias mais procuradas no mundo No mundo Brasil hoje é a segunda cirurgia perde só para a lipoaspiração e no mundo também é uma das cirurgias mais procuradas Pra você ver, né, gente? Foi uma das primeiras que eu fiz também Eu era totalmente despeitada como popularmente falando, né, doutor? E sempre com muita segurança Sim E é uma cirurgia, Stefania que melhora muito a autoestima da mulher Demais Então, eu tenho dias que eu faço no mesmo dia, por exemplo uma paciente que não tem mama que quer melhorar a autoestima que coloca o silicone aí depois já entra uma que tem a mama muito grande sofre com peso na coluna no ombro e a gente faz a redução cada uma tem sua queixa a verdade é existem casos pra cada tipo de mulher cada situação diferente e sem dúvida pra todos os casos a gente consegue sim melhorar bastante a autoestima Pronto, Simone um abraço pra você participando também do nosso programa tá certo? E você viu aí que a gente já mudou completamente aqui também, né? Doutor, mas depois que a pessoa faz uma cirurgia e ela começa a ter essa busca incessante pela mudança ela pode transformar nessa desmofia? Pode, às vezes, Stefania o que que acontece? É um caso ou inicial tá? Ou que nós não percebemos às vezes na nossa conversa fizemos a cirurgia realizamos ali a cirurgia e acabou que aquela paciente não ficou satisfeita acontece às vezes ela quer fazer novamente e às vezes faz novamente continua insatisfeita então aquela nós podemos perceber essa questão de desmorfismo após uma cirurgia e aí é onde está o problema porque ela já fez a cirurgia nós não conseguimos identificar e pode acontecer tá? E ela vai continuar buscando por uma situação onde nós não vamos conseguir atingir aquele resultado que ela deseja mesmo ela fazendo várias cirurgias então nesse momento o profissional precisa ter uma sensibilidade muito grande de conseguir orientar a paciente do limite onde nós vamos atingir com a cirurgia plástica com a cirurgia plástica tem que ter realmente esse olhar mais aguçado para o paciente que tiver esse tipo de problema e não tem idade né doutor? Não tem idade pode acontecer em pacientes adolescentes pacientes adultos e até mesmo em casos mais avançados Tá aí doutor Edson olha muito importante a gente estar trazendo esse conhecimento aqui para as nossas telespectadoras então se você aí de casa tem alguma coisa que você se sinta incomodado procura uma ajuda procura um psicólogo procura um médico cirurgião eu acho que você ter um acompanhamento e ter um esclarecimento de profissionais vai te ajudar mais e sem ter o preconceito se você se sentir um pouco achar que está passando do limite acho que não ter o preconceito de pedir ajuda de buscar ajuda acho que é muito importante em tudo que a gente vai fazer né doutor Edson é isso mesmo então doutor agradeço demais mais uma vez você aqui junto com a gente né quando os pessoal começou a falar às vezes eu reclamo de alguma coisinha e aí quem pensa ah tu está reclamando não sei o que aí eu disse será que você me pergunta será que eu estou com problemas não sei o que a gente se cobra é Stefani às vezes a gente tem que tomar cuidado porque é o seguinte as pessoas que estão à nossa volta também elas dizem sempre ah não precisa não precisa e você sabe da sua situação às vezes você está com autoestima baixa e às vezes aquele problema existe então é a melhor forma de saber se realmente você está se preocupando demais ou não é procurando profissional excelente você colocar esse questionamento pontuar sobre isso porque às vezes a gente fala a pessoa ah mas não incomoda você mas incomoda a mim né isso não está me fazendo bem por isso que às vezes é importante a gente realmente ir até um profissional e ficar mais calmo mais leve ficar feliz gente foi por isso que eu também procurei ajuda e me senti mais feliz graças a Deus eu fiz a escolha que o meu coração e a minha mente no momento me orientaram e fiquei super feliz que bom não é pronto então é isso aí a gente tem que escutar as pessoas mas a gente também precisa escutar o nosso coração né porque autoestima é algo importante para todas as pessoas e se você consegue melhorar e atingir uma melhor versão por que não atingir desde que seja com responsabilidade segurança e com profissional que possa te ajudar sou fã você sabe demais demais você glinha sou fã de verdade é uma equipe eu falo equipe né uma equipe que transforma vidas e eu acho isso super importante né transformar vidas para melhor trazendo felicidade para as pessoas e quando a gente transforma a vida trazendo felicidade para as pessoas a felicidade volta para a gente também não é isso gente eu espero que a gente possa ter ajudado vocês aí em casa se você quiser mandar a sua dúvida e sua pergunta também doutor Edson está sempre presente nas redes sociais esclarecendo sobre diversos temas diversos assuntos então fica à vontade coloca o instagram do doutor Edson aí para a gente compartilhar com o pessoal de casa tá certo e você já pode estar lá você sempre traz temas importantes que eu acho relevante da gente estar mencionando aqui e esclarece muitas dúvidas né para as pessoas que estão aí seguindo então vai lá arroba doutor Edson é underline cirurgia plástica segue tá bom e se você quiser fazer alguma pergunta sobre desmorfia que foi o tema que a gente trouxe aqui hoje fica à vontade já fica uma dica para você falar também nas suas redes sociais mais aprofundadamente doutor Edson perfeito tá bom só fazer uma observação é arroba doutor Edson dr.Edsonneto é porque tem alguns fakes infelizmente infelizmente nas redes sociais a gente está sob essa situação então tira esse daí então tira esse daí tira esse meninos não é esse é arroba ponto não dr.Edsonneto dr.Edsonneto então os meninos já tinham pego e outro para ir que olhar existe os fakes é só fazer a sua observação é o Engie está famoso fez um Instagram fake tem vários na verdade sério infelizmente gente atrapalha muito o nosso trabalho ah então é dr.Edsonneto porque esses fakes eles existem porque tem uma tentativa de aplicar golpe nas pessoas então fica esse alerta também fica super esse alerta oferecendo sorteios de cirurgia plástica que não existe exatamente gente do céu arroba dr.Edsonneto esse é o correto eu hein gente do céu então vamos blindar vamos como é que a gente fala é denunciar sim os fakes denunciem denunciem que a gente faz isso o tempo todo mas sempre surgem mais é muita falta do que fazer né é muita perca de tempo meu Deus do céu dr.Edson obrigado mais uma vez